Se queroagnou a minha irmã Corabe, eu f hydraulico, com a minha mãe, sim deителей por Burgos, porque eu sou erstiros de shockedồnha, quando eu estou falando direito, eu preciso dar louro na fonte igual professora dela sobre o exame de agricultura.. eu preciso fazer a minha mãe agora, mas eu preciso ser uma mãe já nos farei. Eu também não peguei o teu corpo, mas a gente não tem que ficar. Quando eu passei, eu estava fazendo a minha família com a minha mãe. Eu estava fazendo o meu pai. Eu estava fazendo o seu pai. Eu estava vendo tudo isso. Eu estava vendo tudo isso. Então eu estava vendo que eu estava vendo tudo isso. Eu estava vendo tudo isso. Eu estava vendo tudo isso. E aí, o que é que é isso? Eu já aprendi que ali. Eu tinha tentado muito em sua idade. Se achar este dia um al useful-se para não ir embora... Nossa senhora des anos bem. Você já fez isso pra dar aturante e fazer o alimento de vida que você faz em sua vida. Você já aceita a vontade de fazer que você faça essa a vontade. Agora é o que você faz isso? Uma coisa beijada... É assim que a gente pode fazer isso. Quando a gente faz isso, vai ficar bon e seca. Não há um bumbum. Você pode fazer isso. O que você faz isso? É isso. Eu não sei, é isso. Eu não sei, é que eu vou fazer isso. Eu não sei, é isso. É isso aí. Eu não sei, é isso aí, eu não sei. Eu não sei, é isso aí. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. um baby as an alívio sonal na verdade é belíssima de sonal o somita city no sonoma diz negatelou em vez de monavite Disse você não entendeu? Você é aqui para dizer que não aparece? Está aí. Toei, não esquece. Não sei se não, esquece. Tô aqui. Você não percebeu, por exemplo, uma e o dia? Uma Journalização, agora? Uma e o dia não fosseケar, se diz ganhar dinheiro. Agora que eu estou vendo, vocês estão pegando nas mãos. Já estamos chegando lá, inclusive. Estamos fazendo o que você está aí, a gente at 100% em casa. Você está falando, não te dia? Eu sou eu que você quer dizer, eu acho que é muito importante. Eu acho que o povo aqui é muito difícil. O povo quer dizer, eu vou arrumar tudo. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui porque ele é muito bonito. Você não pode dizer que ele não é muito bonito. Você pode dizer que quando você quer dizer que ele não é muito bonito. Quando ele vai para mim, nós temos um naujo como eu que esteja. mas não é mais assim cega banheiro monibou e adicônia de zanava é a vana de cunha barricade na casa de vassalina zambra banal banali cunha macacique o lecônia bateu na batalha eza le cunha e l'hom souter siali punir ou com sauté homony mike Você se chama Para Do Pente e do Pente, do Pente e do Pente na pente, do Pente e do Pente. O que é que ela faz? Mas tudo para a fazer a palavra? Só que isso é? Agora como é que é que os pais fazem é que é você, o que é que eles dizem a ele, Ele disse seu amigo e falou o amigo. Ele sumiu esse somente e amando o rico. Nós queremos dizer que desejar os pais não, Assim, nós vamos lhe dar progresso, A gente vai analisar como mamãe, papãe, a gente vai dar para mim. o seu carro sou eu ca que tatana e mamana e colata mou tocou contater exames a baton zan bison tatana e mamana e tocou contente que banane e isso é importante a gente que tem怎么 atroz isso é importante o coração você precisa uma doutora é boa a gente aqui é uma pessoa é uma pessoa é uma não é uma Então, vou lá, mamãe! Eu não sou, a gente que vai dar uma igreja, eu já falo sobre isso. Eu não tenho que dar de mim, mas é o pai. Seus péss going, é o pai e a mamãe é o meu pai. É que ele está na igreja, mas é o meu pai. Bem, é que a gente que vai fazer... Eu não tenho que falar com a gente, mas é que vai ser o meu pai. Que vai ser o meu pai. Ah, eu não tenho que falar com o meu pai. Ah, eu não tenho que falar com o meu pai. E a gente que vai fazer isso. por isso, os era boba. Mas então... Quando nósiciamos a zaíba, nós costumamos a fazer uma tarda e vira. Agora eu gostaria de fazer isso ainda. Só que eu gostaria de fazer o teu rio. O que eu gostaria de fazer isso ? Daíba no somente você está recebendo. E então aquilo tem que fazer isso. Eu gostaria de fazer isso, Eu vi o Mbana. É o dia comigo que já vi que a gente vai fazer essa coisa. Eu vi que seja, fazer o que é a gente. O que é a gente? Onde é você, a gente vai rir e diz? A gente vai rir e vai rir. É. Você vai rir. Quando você vem, a gente quer rir e vai rir e vai rir. É essa ela? Vem rir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu te conheço, o que você faz? Eu te conheço. As pessoas são praticantes, e eu tenho que ir embora. Tudo bem. Vamos lá, o que você vai? Como que eu vim? O que eu venho? O que você pode vir aqui? Você deve ter uma maledicção aqui? Não, não é? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a salão na bairro anabar isso eu não adiço para mim tomar zangá kimia e logo pena eu sou a kimia se a moya o zangá kim masi a bala para si parla com a menina zambina e na zenga e ponenia ea múboli no vingos solana in sala na cortina com bem na hita na liga mônia e te na okota na kambuante Eu sou um homem que me ajudou. da sua presença. Sim, eu sou um colaborador e os colaboradores que estão aqui, eu sou um fidel, eu sou um bom que você gostou da TVL. Quando eu estou aqui, eu estou aqui mesmo, porque eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, E aí, o que é isso? Boa noite. que é uma coisa que tem que serre tarde que está aqui ou não, eu estou aqui o desnongas do Zéla, Eu estou aqui na primeira, Você passa o Zéla? Eu estou aqui na Zéla, Eu não estou aqui. Então, eu, quando eu fosse a vaselina, eu nas vaselinas, eu peito com os bebês, as vaselinas, eu lembrado de todos os morros, Eu soupe-se, as vaselinas, eu, eu quero a pele em outros. Eu vou usar as vaselinas. eu vou usar a sangotia, Eu vou usar a sangotia e a sangotia. Mas a gente tem vaselina, mas a gente tem a banheira, mas a gente tem a vaselina, mas a gente tem a preparação para o bebê, mas a gente tem a vaselina.